Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoas do YouTube, tudo bom? É o seguinte, eu sei que eu tinha o compromisso de ver todas as batalhas que eu tinha falado com vocês, só que certos imprevistos acontecem nas nossas vidas, né? Eu tive problemas sérios pessoalmente, tá? Que afetaram bastante o meu psicológico, me trouxe algumas crises de ansiedade, de depressão, inclusive já tô fazendo tratamento pra isso, tá? Já tô tomando remédio, tô fazendo consultas com psicólogo, psiquiatra, tudo bonitinho, mas justamente por isso eu acho que vou ter que deixar essas outras batalhas de lado, beleza? Pra eu poder assistir logo a final e também não ficar tão atrasado nas batalhas que já estão acontecendo nesse final de ano de dezembro e desse início de janeiro, que eu já tô recebendo algumas mensagens de gente mandando link de vídeo e tudo mais com batalhas virais, que eu tô muito curioso pra ver também. Mas eu não quero ver elas antes de ver pelo menos a final do nacional. Vamos lá, eu já sei quem ganhou, obviamente, mas eu tô aqui pra ver a qualidade das rimas. Vamos lá pra KM contra a Nel. KM contra a Nel. KM contra os presos na final, isso me deixa tão feliz. Isso é vibe de final, a plateia pede bis. Hoje eu sei que você faz o que eu sempre quis. Hoje eu mato essa bandida no pique do vis-a-vis. Isso é ataque, freestyle, mapa opável. Fazendo rima boa, me sinto inabalável. É, agora você sabe que é sem censura. Pelos manos, minas, mono e pela sua cultura. Isso é abalar todas as estruturas. Mano, nas palavras eu não derramo feiura. Porque essa é uma situação oportuna. O rap é meu castelo, eu me tornei uma coluna. E a medula óssea nunca vai ser fácil. Eu sei que tem que comer zinco, que comer calço. Só que agora você sente o gosto do perro. Contra o Nel agora, você só vai comer ferro. Então melhor coloca feijão no seu prato. Porque eu faço a improvisação. Nato, é só o primeiro round, você pode até responder. Mas a gente vai ter muita rima aí pra debater. Boa, bom ataque. Aqui. Eu também aqui em cima, só cultura. Eu sou L de livro, sim, literatura. Tempo sem entender, você vai lá pro meu porta-mala. Você é negra, eu também sou, mas dá meu espaço de fala. Não precisa fazer grito pra puxar a plateia. Eu quero um improviso, quero ver a sua ideia. Esse daqui que é o melhor MC do Brasil. Faz 10 anos que eu sou, só que sem hype ninguém viu. Só que hoje eu vou mostrar. Tá vendo, Tuta? Chegou o dia em BH. Ele joga a mão pra cima enquanto eu vou te matar. Quando o DJ fichar o beat, eu também vou finalizar. É uma 0KM tranquilo. É uma 0KM com sobra. Ô, Vitor, eu já me acostumei, véi. Até porque tem um leve delay até de áudio aqui na live. Pensa, senti que me desmereceu. Só que agora, no momento que o meu talento cresceu. Não adianta fazer negação. Eu quero ver você me encarar e mostrar que isso é a função. Porque eu sei que você é verdadeiro. Eu também sei que você é o brabo lá no Rio de Janeiro. Mas a minha levada é uma montanha. Já ganhei uma batalha no Rio. Nunca ouvi você lá em Goiânia. Senão que você não tá percorrendo. Eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Aí, parceiro, eu faço RAP. Como o cara é melhor do Brasil? Só nem RJ e SP. Só se for. Porque em campo não eu pro domínio. Sabendo, porça, é a linha de raciocínio. E na sua frente agora eu vou... Ele viu que ela tem razão. ...estado, tá aqui a maioral de todos. Roling shit em cima do beat. Fazendo a rima, eu sei que tô chique. É, eu sei, meu mano, que você já tá fudido. Ele fez assim com o queixo. Calma que ficou caído. E aí, 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 e aí A próxima é o Ré em Goiás. Agora você vai ver que tem resposta. Infelizmente, você sabe que essa é a proposta. Você não teve hype, eu também sem a grana. Eu não tinha meu hype, eu conquistei com gana. Sem fama, fazendo rap. Esse é o freestyle. Hoje você perdeu pro pleque do Miles Morales. Isso aqui é arrombada. Mano, ela tá falando muito e não faz nada. Agora você sabe que esse é o desfecho. Você já tirou sem hype, tirou dos fora do eixo. Falou do JP pra poder ganhar o CROI. Ganhou o antagonista e vai perder pro anti-herói. Cara, entendo o terceiro até pelo fato de ser final. Mas ela ganhou o primeiro round e o segundo foi equilibrado. Não precisava de terceiro, mas eu entendo completamente o fato de ter ido pro terceiro. Vamos dar uma adiantada aqui, vai. Não, foi no 2x0 mesmo. Eu jurava que ia ter terceiro. Por causa da duração do vídeo, foi no 2x0 mesmo. Ok. Eu jurava que ia ter terceiro, velho. Muito, muito, muito barulho pra primeira mina campeã da história, caralho. Ela mandou bem pra caramba, pô. KM. Parabéns. KM. Oh, mas que força, tá? Ah, tá, começou a chorar. Eu já ia falar justamente isso. Pô, se sou eu num lugar desse aí, eu ia estar chorando que nem maluco. Abaixa aqui, vira pra nós. Eu acho que ela segurou o choro por tempo até demais, tá ligado? E eu já estaria, tipo, deitado no palco sem conseguir levantar sozinho, pô. Não, eu acho que já podemos encerrar por aqui, pô. E aí, LF, tudo bom? Eu acho que eu tô... Acho que podemos encerrar por aqui. A batalha foi realmente boa. Eu jurava que ia ter terceiro, mas resolviu no 2x0. Extremamente justo. E agora eu quero ver. Vai lá, Néo. Chegou a sua vez de ir pra Goiás pra batalhar com o pessoal de Goiás. Chegou a sua vez. Só vamos, tá? Quero ver uma batalha sua lá em Goiás. A partir de agora... A partir de agora, boa sorte. Eu quero ver. Você prometeu. Vai ter que ir. Enfim, você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima, gente. E eu fui. Tchau, tchau.